Música Superior Tribunal de Justiça entende que os proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa diagnosticada com HIV, mesmo sem sintomas de AIDS, estão isentos do imposto de renda. O Léo Sesimbra descobriu que é portador do vírus HIV aos 32 anos. Ele conta que se surpreendeu com o resultado. No início eu pensava que eu ia morrer, que eu ia durar mais dois meses no máximo. E aí eu comecei a descobrir, a me instruir sobre a questão do tratamento, que hoje em dia, já em 2013, já era um pouco diferente dos anos 90, muito diferente, nos anos 80, 90, em que um exame positivo para HIV, um teste positivo para HIV, era a mesma coisa que um atestado de óbito. O Léo tem o vírus do HIV, mas nunca desenvolveu a doença, que pode ou não se manifestar após a contaminação. A AIDS causa infecção que provoca a falência do sistema imunológico, ou seja, das defesas naturais, impedindo o organismo de combater enfermidades. Pessoas vivendo com HIV e pessoas com AIDS, isto é, com doenças oportunistas se manifestando pela atividade do vírus, são quadros clínicos completamente diferentes. Mas temos que considerar que pessoas vivendo com HIV têm que ter todos os cuidados de saúde, visitar o médico regularmente, tomar remédios todos os dias, fazer exames, para que essa condição não evolua para a AIDS. Por isso, é necessário dedicar muito tempo e parte do seu orçamento para esses cuidados básicos de saúde. Agora, a pessoa com HIV terá direito à isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, mesmo que não tenha sintomas de AIDS, nos termos do artigo 6º da Lei nº 7.713, de 1988. A decisão teve origem em ação declaratória de isenção ao IR, ajuizada por um policial reformado, que alegou ter direito ao benefício por ser soropositivo para HIV. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, decisão que foi mantida em segundo grau. O tribunal entendeu que só seria admissível isenção do imposto apenas para pessoas que efetivamente tenham AIDS, não bastando, como no caso dos autos, o diagnóstico de infecção pelo vírus. No STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial do policial. Para o colegiado, não há justificativa plausível para que seja dado tratamento jurídico distinto entre as pessoas que possuem a AIDS e aquelas soropositivas que não manifestam sintomas. O relator-ministro Francisco Falcão pontuou que a primeira sessão editou a súmula 627 do STJ, segundo o qual o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto, não sendo exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. O ministro ainda explicou que a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença. destacando que, de acordo com a literatura médica, não existe cura para o HIV e o tempo de tratamento é vitalício.